Olá Jardim 1, tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje vamos precisar de uma bexiga, uma caixa ou um balde e seis objetos. Aqui estamos usando seis potinhos de iogurte para nossa atividade. Tipo, ele vai bater na bexiga e andar em volta dos objetos. Quando ele chegar perto da caixa, ele vai bater na bexiga, pegar o objeto do chão, colocá-lo na caixa sem deixar a bexiga cair. Vamos sentar todos juntos? Vamos lá. Tudo bem, Jardim? Tchau, 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 tchau. Último. Muito bem, Jardim Felipe. E essa foi a nossa aula de hoje. Esperamos que tenham gostado. Até a semana que vem. Um beijo, Jardim, cheio de saudade para vocês.